Bobinha, pra que perguntar se essa roupa tá boa? Pra que maquiagem e batom nessa boca? Sair desse jeito já é covardia com as outras Pra que insegurança até o espelho tá querendo te abraçar Enquanto a mim não se preocupa não Que se eu tivesse outro coração você também ocupar Ai, 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 linda Com esse sorriso você faz o que quer da minha vida Ai, 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 bobinha Eu tanto que achar que eu te amo, amo mais ainda Ai, 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 linda Com esse sorriso você faz o que quer da minha vida Ai, 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 bobinha Eu tanto que achar que eu te amo, amo mais ainda Ai, 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 eu te encomendei dos meus sonhos Deus fez na medida Bobinha 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 Amém